Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal e a gente vem falar das novidades pro FIFA 21. A gente vai ter já novidades durante essa semana, vou falar um pouquinho disso juntamente com vocês já já no decorrer desse vídeo, mas antes de começar, cara, a gente vai falar de umas novidades que provavelmente vão pintar aí mais pro mês de agosto, tá? O Giliard Lopes, galera, ele é produtor de jogos ali dentro da EA, vou mostrar pra vocês já já o Twitter dele e ele falou em uma live que eles estão preparando sim várias novidades e várias mudanças dentro do FIFA 21 que muitas pessoas, eu até já vi também algumas pessoas comentarem que sempre era o mesmo jogo e tudo mais mas pra quem jogava ali periodicamente, pra quem realmente é fã do jogo, pra quem joga, pra quem vivencia ali todo o FIFA sabe que quando lança tem sim mudança, cara, eu concordo sim que tem mudança eu acho que às vezes tem até mudança dentro do próprio FIFA, tá ligado? Pra mim o FIFA 20 desde que lançou tem 25 tipos de jogabilidade diferente começou de um jeito e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e se tornando outro jogo em relação a gameplay dentro do FIFA acho que isso ninguém pode negar, tá, cara? então é uma parada que realmente muda as coisas que não mudam são coisas chatas que a gente não gosta, né? levar gols 90, handicap, essas paradas, mas não é muito assunto desse vídeo, cara então ele falou que vai ter sim algumas novidades e pelo jeito vão vir algumas novidades pra outros modos porque sempre a EA meio que foca ali os seus investimentos em lançamentos de FIFA pro Ultimate Team que é o que dá dinheiro pra franquia, tá, galera? é ali o modo de jogo que dá dinheiro porque vende pacote, ganha de FIFA Points e é realmente o modo ali que gera grana pro jogo e o outro modo que também tem sim atualização aí praticamente anualmente mesmo que não seja tão significativo esse eu não jogo tanto, então eu não sou prioridade aqui eu não sou uma unanimidade pra falar disso pra vocês mas é o modo carreira, eu tô ligado que algumas pessoas gostam, tá? mas acho que realmente esses dois modos são os dois modos que mais recebem atenção por parte da EA em todo o lançamento de FIFA mas a gente tem alguns outros modos, galera, que são modos legais sim de jogar a gente tem o Temporadas Call Up que você joga você e seu amigo contra outras duas pessoas controlando um time só então talvez venha novidades em cima disso é um modo muito legal, eu gosto bastante de jogar não trago muito no canal porque realmente vocês não tem tanto interesse de ver isso o pessoal realmente gosta mais de ver Ultimate Team um outro modo que eu acho que seria muito interessante de ter um upgrade de receber um pouco mais de atenção é o ProClubs, tá rapaziada? não sei se vocês já jogaram o ProClubs mas fazendo aqui um raciocínio rápido explicando também de que forma que funciona você monta o seu próprio jogador você vai jogando alguns jogos você pode fazer o seu clube você começa na décima divisão, vai subindo e vocês podem controlar 11 jogadores simultâneos dentro do FIFA, tá galera? então por exemplo, você é o goleiro você tem dois amigos que jogam ali de zagueiro outros dois de laterais vocês podem jogar 11 pessoas simultâneas no mesmo time, né? e fazendo o total ali da 22 pessoas simultâneas cada uma controlando ali o seu jogador e aí você vai ganhando pontos de overall e tudo mais vai subindo, melhora a perna ruim, né? melhora ali o seu rostinho você pode alterar o cabelo uma parada que tinha bem antigamente eu não lembro se era no FIFA 16 ou no FIFA 17 que era a opção de você mudar a face do seu jogador você podia fazer a escaneada você tirava uma fotozinha assim de frente, tá? com o celular e uma de ladinho e eles faziam um scan aqui do seu rosto, né? um game face e não parou disso, cara parou de funcionar não sei se é porque realmente pesava demais e tudo mais mas eles removeram essa parada podia ser uma coisa que voltasse, né? uma outra coisa que eu acho que deixa bastante desejar em relação a escudo e uniforme que é meio que já pré-fixado a gente não consegue alterar ali certinho igual era, por exemplo, lá na Master League utilizando o exemplo aqui é mais das antigas tá ligado? que a gama de mudança de uniforme lá na Master League quando era no Play 2 ainda, cara você podia mudar a cor do calção do jeitinho que você queria você podia mudar a cor da camisa já no Pro Clubs, não você muda ali vai que mudando meio que de forma genérica, né? você muda, por exemplo, a cor da camisa já muda junto do calção, tá ligado? então talvez venham aí algumas mudanças em relação a isso também e outra coisa que pode chegar aí também deve ser alguns modos novos no Ultimate Team, tá galera? dentro disso essa live aconteceu antes de ontem se eu não me engano e hoje, antes de gravar esse vídeo a EA postou lá no canal dela, né? da EA Sports FIFA que tá pro dia 23 o primeiro trailer oficial do FIFA 21, cara então observando aqui no canal da EA, tá galera? vocês vão ver aqui eu vou dar um zoomzinho, ó FIFA 21 Oficial Review Trailer no dia 23 do set ao meio-dia então ao meio-dia, galera isso mesmo ao meio-dia da quinta-feira a gente vai ter o trailer oficial do FIFA 20, tá? do FIFA 21 eu acho que não vai ser um trailer que vai revelar tanta coisa eu acho que vai ser um trailer aqui mais ou menos semelhante que esse Oficial Review Trailer aqui vai ser uma coisa que vai ser focada mais no FIFA mas acho que vai ser mais ou menos nessa mesma pegada desse primeiro trailer que rolou ali mostrando o Mbappé batendo na bola eu acho que vai ser mais ou menos uma parada nessa pegada, tá? e bem provavelmente dentro desse trailer eles vão anunciar as datas onde eles vão liberar demo pra gente jogar onde eles vão falar ali é... talvez mostrar algum modo e coisa do tipo eu acho que dentro desse trailer que vai ser na quinta-feira pra quem quiser assistir aqui no canal da EA é na quinta ao meio-dia pra quem não quiser bem provavelmente eu vou fazer um vídeo já na quinta-feira às 13 falando mais ou menos o que rolou aqui nesse trailer, tá rapaziada? então vocês podem ficar ligadinhos no canal aí que com certeza eu vou estar falando sobre isso mas acho que eles devem falar realmente mais datas de agosto ali o que vai rolar mais novidades em FIFA Ultimate alguma coisa do tipo e uma parada, velho é que o pessoal conseguiu através desse vídeo aqui que tá como estreia é... algumas informações de dentro do vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui agora então aqui rapaziada são arquivos, né? que tão ali dentro daquele vídeo que a gente consegue ver o que vai estar disponível naquela parada a gente vê aqui, ó Contente FIFA FIFA 21, FIFA 21 Trailer FIFA 21 Novidades FIFA 21 PS4 FIFA 21 Gameplay o Xbox One também e Gameplay pré-venda talvez deve rolar também dentro desse vídeo a gente tem aqui agora Mbappé Trent Haaland João Félix tá rapaziada? e temos aqui o Haaland também então bem provavelmente eles já vão anunciar a capa do jogo o que eu acredito que vai ser isso aqui? bem provavelmente o Mbappé vai ser a capa do game oficial tá? aquela oficial zona mesmo eu acredito bastante que o Haaland deve ser a capa por exemplo são três jogos né rapaziada? tem o FIFA o basicão vamos falar que seja o Mbappé tem o FIFA ali dos campeões da UEFA Champions League vamos falar que seja o Haaland e tem o FIFA Ultimate versão Ultimate que a capa provavelmente pode ser por exemplo o João Félix eu acredito que esses três jogadores vão ser os capas do FIFA 21 então tá rapaziada? as novidades que a gente tem até a expressar do momento então é isso eu acho que eu falei realmente tudo espero que vocês tenham gostado deixa o like comenta aqui também o que vocês acham que vai vir tamo junto deixa o seu like se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade nem do FIFA 20 nem do 21 vão me perdoando isso por acaso eu falei FIFA 20 em vez de FIFA 21 em algum momento do vídeo né porque as vezes a gente foca muito FIFA 20 20 20 20 20 e na cabeça da gente ainda não rodou a chavinha pro FIFA 21 tá? tamo junto então aquele abraço isso é nóis e eu fui tchau 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 Tchau, tchau.